Música A oito dias para o Natal, essa é a atual situação da principal praça da cidade onde já foi referência dos tão especiais Natal de Luz, na Praça José de Barros Nada que simbolize o Natal em pleno domingo a praça que já foi referência e que é referência para encontros de jovens, de famílias e venha sempre comemorar, bater fotos com o Papai Noel apreciar a grande árvore bonita, sem clima nenhum natalino em nenhum órgão público da cidade em especial na praça que reúne todas as famílias quixadaenses isto é uma vergonha para uma cidade que tem oitenta e cinco mil habitantes ô vergonha cadê a prefeitura e cadê os senhores vereadores dos quais nós votamos para reivindicarmos juntamente com a população vergonhoso esse quadro para Quixadá faltando apenas oito dias para o Natal essa é a situação a árvore deitada é um verdadeiro Natal sem luz em Quixadá a praça hoje em dia só serve para eventos pessoais onde promovem empresas feiras de carro tudo aqui na Praça José de Barros a administração não toma nenhuma atitude para com isso esse é o Natal de Luz de Quixadá ou melhor, Natal sem luz praça sem brilho sem ninguém vamos refazer o que aqui? vi árvore deitada no chão vamos lá vamos lá para cá